Tobi Maier é alemão, é doutor em poéticas visuais, mestre em estudos curatoriais, foi curador na Itália, Estados Unidos e Brasil, tanto em projetos públicos quanto privados. Escreve para diversas publicações e atualmente é diretor das Galerias Municipais de Lisboa. O seu percurso profissional é diversificado e muito abrangente. Você poderia relatar algumas das experiências mais marcantes em relação aos desafios assumidos e aprendizagem no contexto internacional, tanto no setor público quanto no privado? E após estar alguns anos fora de Portugal, você percebe alguma transformação artística depois do seu regresso? Sim. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade e o convite de participar no vosso projeto e vou tentar ser breve nas minhas respostas. O meu percurso mais profissional na arte contemporânea começou aqui em Lisboa, na verdade, no final da década dos anos 90, em que eu trabalhei junto com um coletivo chamado Journeys a organizar um concerto com Malson Mars, que apresentou filmes da Rosa Barba. E depois eu estudei na Irlanda do Norte, onde trabalhei como voluntariado num coletivo de artistas chamado Catalyst Arts. Isso foi já por volta de 2001. Na época, uma cidade bastante viva com artistas como Phil Collins, Owen McTeague, Stephen Hackett, Clive Murphy, John Matthews, Ursula Burke, Beardra McKenna, Seamus Harahan, Miriam de Burka, todos atuando em Belfast, onde também tinham surgido outros artistas, como o Duncan Campbell, por exemplo, que, entretanto, vive em Glasgow. E foi mais por aí que eu comecei a trabalhar com arte contemporânea, que depois da minha mudança para Londres, em 2002, continuei a trabalhar junto com uma curadora chamada Anna Collin, num coletivo que formamos a editar programas de rádio sobre artes visuais na Resonance 104.4 FM em Londres, onde também brasileiros que vocês talvez conhecem atuaram como as Tetine, com um programa que se chamava, eu acho que, Slum Dunk. E onde eu conheci muitos outros brasileiros, como o Alexandre da Cunha ou o Fernando Marques Penteado, que apontaram o meu caminho para o Brasil. E continuei a trabalhar em Londres como freelance curator, durante os meus estudos de mestrado, de curadoria no Royal College of Art. Organizei algumas exposições no leste de Londres, em galerias não comerciais, como o MOT ou Alma Enterprises, ou o projeto Six Sites for Sound, com várias exposições ligadas à som. E fundei uma galeria também chamada HTTP, ou seja, House of Technologically Termed Practice, junto com um coletivo chamado Further Field. Isso também por volta de 2003, 2004, pois já não havia um espaço dedicado à arte net art, ou digital art, como se falava naquela época. Eram tempos diferentes de hoje, falamos há cerca de 17 anos atrás. E fizemos algumas exposições juntos lá. A primeira foi de Erki Kurenjemi e Mikata Anila, dois artistas finlandeses, com um filme que se chama The Future is Not What It Used To Be, sobre o Mikata Anila, um pioneiro da arte digital na Finlândia, e um pioneiro no desenvolvimento dos celulares telemóveis na Nokia, em Helsinki. Um artista muito importante, que depois também apresentou-se na Documenta 13, em Kassel, um pouco antes de falecer. Apresentamos também o Lucas Bambosi, que é um artista brasileiro, com um projeto chamado Spio, e outros artistas que trabalham nessa interface entre artes visuais e arte digital. E daí, após esse período, já tinha trabalhado também em uma instituição mais pública, ou seja, o Instituto Goethe, em São Paulo. Vocês ainda estão aqui? Sim, estamos. E tinha conhecido um pouco do Brasil, e após os meus estudos, voltei para lá trabalhar na 27ª Bienal de São Paulo, junto com a Lisete Laniado, que é uma fabulosa curadora brasileira, que agora está trabalhando para organizar a próxima Bienal de Berlim, que está para acontecer esse ano, na verdade. E daí voltei para Frankfurt, para a Alemanha, e trabalhei dois anos e meio com a Jus Martinés, no Frankfurt-Akunstwein, que é uma instituição com bastante bagagem histórica de mais de 180 anos, e que é um espaço não comercial, um centro de arte contemporânea sem coleção, que é gerido pela cidade, mas também pelos seus membros, que participam no Frankfurt-Akunstwein, e organizamos várias exposições juntas lá. A minha curadoria, que se destacou naquele momento, foi Experimenta Folclore, que foi uma exposição que ligava as artes visuais a projetos mais de arte popular e de folclore em diversos países. Nós fizemos outras exposições muito importantes, como, por exemplo, uma exposição com a coleção de Magba, de Barcelona, durante a Feira de Livro de Frankfurt, com o tema de Catalunha, ou seja, o país convidado era a Catalunha. Fizemos exposições individuais com Yvonne Aranberry, do País Vasco, com a Natasha Zadra-Hagigian, que agora representou a Alemanha na Bienal de Veneza, no ano passado, com a Manon de Bourre, que talvez teve a chance de ver a sua exposição na Fundação Gulbenkian aqui em Lisboa, entre muitas outras. E depois dessa experiência, mudei para Nova Iorque e trabalhei quatro anos para o Instituto Goethe em um espaço chamado Ludlow 38, que era um satélite dedicado para a arte contemporânea na Ludlow 38, ou seja, 38 Ludlow Street, between Grand and Hester. E esse era um espaço que foi desenvolvido pelo Stefan Kalmar, pelo Daniel Pease e pelo Stefan Wachwitz, inicialmente entre o Kunstverein de Munique e o Goethe Institut de Nova Iorque, que desenvolvia uma plataforma para a apresentação de exposições de arte contemporânea e eventos ou publicações num formato também não comercial, não apenas com artistas alemães, mas realmente uma programação internacional. E daí trabalhei com o Kunstverein de Munique e depois convidei o European Kunsthalle Cologne e depois o Kunsthalle em Stuttgart e trabalhei com os respectivos diretores em uma série de exposições que estão no site também, do Ludlow38.org e depois convertei o espaço numa residência curatorial que convidou um curador cada ano para lá, um curador de Alemanha que ficaria um ano em Nova Iorque para organizar exposições da arte contemporânea. E em 2011, no final de 2011, então, foi o meu último ano e mudei para São Paulo junto com Luiz Henrique Pérez Oramas, que era diretor para a arte da América Latina do MoMA e começamos a trabalhar mais em São Paulo, na 30ª Bienal de São Paulo. E esse Bienal abriu em 2012, em setembro, e eu fiquei lá durante o período da Bienal porque tínhamos convidado, por exemplo, o Mobile Radio BSP, um projeto de rádio que transmitia nas ondas AM em São Paulo durante a Bienal, 24 horas, 100 dias, sem repetição, e também trabalhei com os colegas suecos de uma revista chamada O.E.I., sobre uma edição que analisava um pouco a 30ª Bienal e editamos. No ano a seguir, o seguinte, eu penso, uma edição de 512 páginas que depois deu início a outras colaborações que eu fiz com essa editora, revistas como Poema Processo, o Movimento de Poesia Visual do Rio de Janeiro e Natal, que formou-se em 67, durou até 72, que fizemos uma edição de 612 páginas que foi lançada poucos anos depois, ou a última que fizemos juntos que foi sobre Ernesto de Souza e Alternativa Zero, uma edição que lançamos em 2018 aqui em Portugal, que é uma obra, uma publicação que analisa bastante essa primeira exposição de arte processual e performativa que foi organizada pelo artista curador Ernesto de Souza poucos anos depois da Revolução aqui em Portugal, foi em 77. e depois de eu ter acabado o doutorado lá na ECA USP, via Berlim, mudei para cá para assumir o trabalho aqui nas galerias municipais e aqui estou, faz agora um pouco mais do que um ano a trabalhar com a equipe das galerias municipais e a EGEAC a trabalhar nesses cinco espaços maravilhosos que nós temos aqui pela cidade de Lisboa. De acordo com a Unesco, a democratização cultural baseia-se na popularização de obras eruditas, tradicionais e profissionais com o objetivo de aumentar o acesso aos públicos. Considera que existe esta preocupação tendo como referência os países onde já esteve e em particular Portugal e na sua perceção as galerias públicas e privadas têm o mesmo entendimento sobre a democratização da arte? Eu acho que sim, desde que esteja grátis ou não cobrando uma entrada, eu acho que o acesso é democraticamente aberto para todos. Agora, obviamente que galerias comerciais têm um outro objetivo que é a verdade aprender arte mais do que espaços não comerciais, mas digo que eles também não querem apoiar artistas e estão ali com um empenho muito entusiasmado para realizar projetos com os seus artistas. e eu acho que especialmente agora, após esta crise aqui e no mundo, essas instituições vão chegar todos mais perto uns dos outros e também todos mais perto dos seus públicos. Nesse sentido, eu acho que vamos ver uma grande aproximação entre todos. Obrigada. Sendo Lisboa uma cidade que recebe imigrantes das mais diversas nacionalidades e observando a recomendação da Unesco no âmbito da diversidade cultural e direito de expressão, você considera que esta é uma preocupação das galerias municipais de Lisboa? Existem políticas públicas para que essas galerias desenvolvem ações onde artistas e obras de outras nacionalidades tenham espaço para a difusão e fruição? Sim, eu acho que para nós nas galerias municipais é importante ser uma plataforma que podemos experimentar sem sofrer as mesmas pressões de mercado a apresentar artistas que talvez não estão com muita visibilidade no mercado das galerias comerciais. Nesse sentido, acho que a cidade de Lisboa desde o final dos anos 90 também tem mudado bastante, temos bastante mais galerias comerciais na cidade que apresentam na sua maioria artistas locais e portugueses com algumas exceções e acho que sim, temos um papel importante catalisador para artistas locais, regionais, nacionais, mas também internacionais e apresentar posições que ninguém mais na cidade apresenta. E nesse sentido, sim, eu acho que temos uma responsabilidade em dialogar com os países e com os continentes vizinhos nossos e refletir sobre essa dita multiculturalidade aqui na cidade, mas também é importante para nós de criar oportunidades para artistas e curadores locais colaborarem com instituições lá fora, criar oportunidades para artistas e curadores daqui terem contato com outros profissionais internacionais. Ou seja, eu acho que é um... não sei se eu faço me entender, mas eu acho que é um caminho, uma conversa nos dois lados, um trânsito também nos dois lados. Obrigada. Tobi, você falou já um pouco sobre a situação que a gente vive no momento de pandemia, isolamento e tal, e a gente sabe que o estado das cidades, a economia das cidades, principalmente voltado para o turismo, é abalado, tem sido abalado e se modificará daqui para adiante. Isso é influenciado agora e vai influenciar na visitação dentro das galerias de arte em Lisboa, efetivamente? Você considera que o serviço público tem um papel ainda maior de educar nesse momento de isolamento? Ah, sim. Eu acho que sim, eu acho que todas as galerias provavelmente vão sofrer dessa queda de turismo caso que aconteça, porque todos têm uma percentagem de visitas compostas por turistas. Nas galerias municipais, talvez menos, mas no castelo já é bastante mais significante ou em outras instituições, imagino. E eu acho que nesse sentido, sim, temos que também continuar o nosso trabalho de comunicação e de apresentação de projetos em meios digitais para chegar a públicos cada vez mais diversos, locais, regionais e internacionais. Acho que é um papel importante. Ainda por cima, porque programas públicos ou performances, projetos que contavam muito com a presença de um público em um lugar fechado, vão ser provavelmente, pelo menos no início, mais complicados para organizar. o papel de educação que você menciona, acho que sim, é importante e as galerias municipais já têm desenvolvido também uma prática de receber escolas nos seus espaços. Isso, às vezes, é mais fácil, outras vezes, menos. por exemplo, temos mais escolas perto da Galeria Quadrum que chegam lá com mais facilidade. Então, como os caminhos são mais curtos entre a escola e a galeria, temos mais escolas visitando lá do que, por exemplo, na Galeria da Avenida da Índia, que fica atrás do Centro Cultural de Belém em Belém. Mas, sim, eu acho que como instituição pública sempre temos essa responsabilidade a trazer as vozes artísticas para cada vez mais público e engajar o público também em um debate ou um diálogo com essas vozes. E acho que isso sempre me interessou e por isso, talvez, também, projetos no ar livre, em espaços públicos ou intervenções ou performances no espaço público ou na praia, como também temos esboçado com o Artista para o ano que vem, vão, eu acho que, talvez, ganhar mais fôlego dentro da programação de galerias municipais como as nossas, mas também, quem sabe, na programação de outros espaços culturais também. Além das oportunidades que as galerias públicas promovem de diálogo e exposição para estabelecer ligações, quais seriam os meios e ações que os jovens artistas e curadores deviam considerar, especialmente neste momento de crise, para ampliar os meios de diálogos e a criação de novos formatos de exposição? sim. Eu acho que, para nós, ou para mim, é muito interessante sempre também dialogar com artistas jovens ou com curadores jovens e desenvolver juntos propostas para as galerias municipais. eu acho que é sempre importante também mostrar uma iniciativa. Isso tem sido uma experiência minha desde que comecei a trabalhar nesse meio. Se aproximar a instituição, se aproximar a diretores, se aproximar a curadores, a fazer propostas, a chegar com ideias eu acho que nada eu acho que é uma maneira positiva em desenvolver um projeto ou desenvolver um oeuvre e nesse sentido também não esperar as oportunidades chegarem a você. Eu penso que tomar uma iniciativa é muito importante e quem sabe pode começar também uma galeria ou um project space temporário num quarto da tua casa do teu apartamento como eu fiz uns tempos atrás em São Paulo com o projeto Solo Shows onde organizamos também uma série de exposições com artistas internacionais eu acho que sim sem dúvida é um momento difícil e as galerias municipais como uma instituição pública que eu represento tentam apoiar os artistas e curadores com quem trabalhamos nesse sentido não cancelamos nenhum projeto estamos a continuar a trabalhar as exposições as quais nos comprometemos mas eu entendo a sua pergunta também no sentido mais amplo sobre artistas e curadores no meio independente eu acho que é importante de onde é importante continuar a fazer e tomar iniciativas e eu acho que em Lisboa também tem bastante projetos como esses penso no Ampezante por exemplo e então como eu disse no início eu acho que todos vão chegar um pouco mais próximo uns dos outros e esse apoio e esse diálogo aberto que apoia iniciativas que dá coragem mas que também critica de certa forma vai fazer que todos vão crescer também intelectualmente principalmente com essa situação espero eu e de acordo com a experiência sua experiência enquanto agente cultural em diferentes cenários o que caracteriza uma cidade viva uma cidade viva então eu acho que é uma cidade que permite as pessoas que querem morar nela que moram nela que podem morar aqui nessa cidade e então eu acho que nesse sentido provavelmente também no tempo pós-covid-19 vamos ver algumas mudanças não apenas aqui mas em outras cidades também que tornaram muito espaço de habitação disponível para turista e retiraram esse espaço do mercado da habitação permanente eu penso que muitos desses espaços habitacionais de alojamento local vão ser revertidos para espaço de habitação permanente pelo menos espero muito isso acontecer assim o valor das rendas baixar e permitir pessoas jovens e pessoas com rendimento menor voltar a viver na cidade acho que isso faria muito parte dessa cidade viva que você está falando ao mesmo ao mesmo tempo acho que apoiando novos negócios ou novos comércios também locais e proteger pequenos comércios com história como Lisboa já tem feito nos últimos tempos acho que também faz muito parte disso os transportes públicos acho que são muito importantes nesse sentido a cidade de Lisboa acho que tem feito um trabalho muito bom de baixar o valor do passe metropolitano que te dá acesso não apenas para viajar na cidade mas também na região metropolitana eu acho que o acesso ao espaço verde é muito importante quando morei em São Paulo isso foi um grande tema de debate principalmente com o Parque Augusta e acho que Lisboa também poderia desfrutar ou beneficiar de mais alguns espaços verdes eu acho que são alguns pontos que destacam essa ideia sua e também algumas das questões mais iminentes nesse momento aqui em Portugal ou em Lisboa obrigado Tobi por participar com a gente nesse momento e dividir um pouco da sua experiência e conhecimento em greve vamos ter a possibilidade de nos conhecer pessoalmente e quero mais uma vez agradecer a oportunidade de E aí